Felipe, nós estamos aqui com uma externa que acabou de chegar, o veneziano Vital do Rego, você já volta ao seu comentário. O presidente, em exercício do Congresso Nacional, fala neste momento sobre a invasão de ontem da Praça dos Três Polheiros. Participantes dos atos de ontem na casa, detidos na casa, aguardando transferência para a penitenciária. Mas peço, encarecidamente, que essa informação possa ser atualizada para que, de maneira precisa, te informe. Senador, por dois anos, a sessão do Congresso, na 8ª, o que está com o ex-presidente funcionário em relação à Lei de Segurança Nacional? Como isso deve ser? Vocês já conversaram sobre isso, essa possibilidade que ele vai ser? Não conversamos, mas é propósito, antes mesmo da conclusão e início do período de recesso, já era, não apenas intenção, mas a disposição para que nós enfrentássemos e apreciássemos os vetos apostos pelo presidente Bolsonaro. É evidente que essas novas missões estão sob a responsabilidade dos líderes do novo governo. Senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, senador Jacques Wagner, deputado José Guimarães, é que doravante tratarão com os respectivos presidentes do Senado e da Câmara para que nós marquemos a apreciação desses vetos. Senador, os senhores discutiram a questão do decreto legislativo. Será votado hoje ou fica para amanhã? E uma outra coisa é, a gente teve o decreto legislativo, ele prevê intervenção apenas na área de segurança, mas a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de fato, afasta o governador do Distrito Federal. Os senhores chegaram a analisar essa situação? Não, nós nos ateremos àquilo que é dever constitucional, apreciar o PDL apresentado pelo Executivo no tocante à intervenção na área de segurança. O presidente Rodrigues Pacheco chegará e é ele que vai definir. Não será hoje, até porque nós estaremos concluindo a liberação do nosso espaço e haveremos de fazer a nossa reunião, a nossa sessão no plenário do Senado Federal, até para uma demonstração, uma sinalização, ter um simbolismo de que esses atos ou qualquer um outro que, porventura, ainda ouse existir, não impedirão que esta casa, que o Parlamento como um todo, haja funcione. Nós não nos quedaremos, nós não nos ajoelharemos diante dessas práticas terroristas. Então, vamos fazer a nossa reunião semipresencial. É evidente que muitos dos nossos companheiros e das nossas companheiras estão já providenciando a vinda para que aqui estejam. Não todos, aqueles que não puderem, participarão remotamente. Será uma reunião semipresencial, a data a ser definida pelo presidente Rodrigo Pacheco. Muito provavelmente amanhã. André, eu vou falar só depois do modo operante, né? André, eu vou falar só depois do modo operante, né? André, eu vou falar só depois do modo operante, né? E aí, eu mandou o final. Antes da invasão, com informações de inteligência sobre o que poderia acontecer, o senhor poderia confirmar que pediu auxílio ao governo do Jardim, do Distrito Federal, para reforçar essa segurança do todo o tratamento? Sim, eu fui instado na manhã de ontem, por volta das 7h30, 8h, pelo nosso chefe do departamento, diretor-geral da Polícia Legislativa, que dizia da sua apreensão, preocupação por força daquilo que já se pronunciava, presença numerosa de manifestantes. E ele me pedia, já que o presidente Rodrigo Pacheco não se encontrava, ele pedia para que eu entrasse em contato, em nome da Instituição Senado Federal, com o governador Ibanez, me desculpem. E eu não consegui, liguei, mas não tive resposta, consegui falar com um dos seus secretários. Expus a situação, expus as preocupações da Polícia Legislativa, como vocês bem sabem, e aqui abro um parêntese, para registrar, agradecer e cumprimentar todos os esforços que foram feitos pelos nossos e pelas nossas companheiras de trabalho, em número reduzido, não mais do que 60, se a presença deles e delas não se desse, as ações, os prejuízos, que já foram enormes, seriam ainda maiores. Então, o nosso reconhecimento, respeito à coragem que os policiais e as policiais do Legislativo tiveram. Bem, falei, ponderei, recebi como informação a seguinte colocação, de que nós não deveríamos nos preocupar, porque toda a situação estava plenamente sob controle. Tomadas de providências, como, por exemplo, bloqueios que não permitiriam acesso às sedes de poder, já tinham sido adotados. Quatro horas depois, nós vimos exatamente o inverso, os atos de vandalismo, os atos de depredação, os atos absurdos, ignóbeis, provocados por aqueles que foram, de forma deliberada e de forma planejada há alguns dias, que terminou se consumando da maneira mais inaceitável possível. Então, nós falamos e pedimos esse reforço. A Polícia Legislativa do Senado Federal já antevia a possibilidade iminente de atos dessa natureza. Camila do Alvo. O secretário Gustavo Rocha me atendeu, é bom que nós registremos, respeitosamente, imediatamente, ao nosso telefonema, mas foi dessa maneira que ele se dirigiu a mim, foi ao telefone, garantindo que tudo iria transcorrer perfeitamente bem. Estamos aí, então, com a coletiva, com o presidente em exercício do Congresso, o senador veneziano Vital do Rego, e ele está esclarecendo à imprensa a forma como vai se implementar e como é que o Congresso já vai colocar em pauta, extraordinariamente, porque se encontra em recesso, as questões da retomada das atividades, as questões sobre reforma, recuperação, restauração das casas legislativas e também dos outros palácios, o da Justiça e o Palácio do Planalto, e também para tratar da intervenção federal decretada ontem pelo presidente Lula. Então, vamos lá.